Quem sabe o que é melhor pra mim, sou eu Quem sente falta de você, sou eu Eu te quero ao meu lado, é o que pede meu coração Vem, que esse orgulho não vai dar em nada O que passou é parte na virada Melhor pensar que nada aconteceu Não, pra que que eu vou viver na solidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem, quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo do passado Saber que estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor sou Porque de nós quem mais sofreu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Queremos ouvir aqui Quem sabe o que é melhor pra mim Quem sente falta de você Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Por mais que os outros não concordem Mas quem sabe o que é bom pra gente É a gente mesmo Vem, que de você só lembro com carinho Pra que buscar na rosa o espinho Se há coisas tão bonitas pra lembrar Não, viver mentindo não é a solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão mal resolvida Vem, prefiro confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você não pode nem imaginar Não, não deixe quem te ama esperando Ficaram tantas coisas nos ficando Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor Porque de nós quem mais sofreu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido eu sem você Todo mundo aí atrás Quem sabe o que é melhor pra mim Quem sente falta de você Eu te quero ao meu lado É o que pede meu coração Ela é mistério Desse jeito sério Pode esconder uma paixão Ela é segredo Ela mete medo Só pra assustar meu coração Ela é tão bonita Que até Deus duvida Dessa sua cara de ruim Ela é teimosa Ela é toda prosa E dizem que ela sempre foi assim Jeito de calvói Corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não batrela Mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Pega essa menina Segura esse peão Quem quiser domar seu coração Chegue de mocinho Me abrace com carinho E se não vai acabar beijando o chão Não tem te dominar Não tem te segurar A brasa vai queimar com a sua mão Não sei o que ela faz Mas sei do que é capaz Aposto que ela é pura emoção E vocês? Jeito de cowboy Do corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não batrela Mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Jeito de cowboy Do corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não batrela Mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Todo mundo joga pra cima Jeito de cowboy Só vocês Solta a voz Mais alto E ela não batrela Mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem E ela não será que o amor um dia vem E ela nãorated No rancho fundo Tem pra lá Do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Dendo os olhos rasos águas Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Tem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno Se Deus soubesse Da tristeza lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno Vivo e louco De saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez no rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixou um sul de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo seu Por vários das manhãs Descobrindo as flores E o raio de luar Que era tão meu Os sonhos de grandeza Mãe querida Um dia separou Vocês e eu Queria tanto ser alguém Na vida E apenas sou mais um O que se perder Todo mundo junto Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixou um mule de café Em cima do fogão Só vocês Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto A nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo e tudo está aí Aí com vocês Vem que a viola E a sanfona que eu tocava Deixou um mule de café Em cima do fogão Só vocês Mãe querida Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando Vem que me adianta viver numa cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Comece a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saiu a garrafa E vou escutando O gato berrando Sabe a cantando Do jeito que te dá Faz assim, ó Não, agora mais alto Só vocês assim Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos Dia passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas restanças Onde tinha danças De lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Peras mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando Com o galo cantando O iamufiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu prando rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar E vem inventando paixão Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo Em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Agora vejo vocês Mas Ajeito triste De ter você Ajeito triste De ter você Me ensina A te esquecer Ou venha logo E me tire Desta solidão Não adianta mais Só vocês Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você tomou Do que eu era Nem sei Quem sou E vai pra onde? Lá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Só eu amei Só eu amei Foi no céu Foi no bar em Assunção O capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ouçam de suas guitarras Quatro copos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar E aí, gente, de novo! Quando eu bailo em Assuncio No capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro copos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar E aí, gente, vocês sabem que agora É aquela parte mais aguda da música, não é? Eu tô um pouco cansado hoje A voz não tá lá, grande coisa? Tô vendo que vocês estão cantando tão afinados Queria pedir um favor, então Eu conto até três E vocês fazem um agudo pra mim Fechou? Fechou ou não? Todo mundo lá atrás também Bora! Um, dois, três, galope Galopeira Nunca mais esquecerei Calopera Pra marcar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a fonte Nada acabou Solta a voz, todo mundo assim Tente Queira 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 Ou seja Se a gente não tivesse continuado Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Vestido velho Quem me deixou mais triste Quem me deixou mais triste Quanto a gente não tivesse continuado Quanto a gente ama e não vive junto da mulher amada Pois a gente ama e não vive junto da mulher amada Pois a toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a gente ama e não vive junto da mulher amada A gente começa a esperar por quem ama A gente começa a esperar por quem ama A impressão que ela vem a se ver A gente já ouvi E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Lembrei que tudo entre nós O amor vivido A ti Já esteve grudado em nosso sul Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração Quero ouvir vocês E confessar Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu me nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as nossas vidas Vou negando as aparências E só fazendo as evidências Mas pra que te ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Chega de mentiras Que negaram meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Solta a voz Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Vai! Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu me nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar as nossas vidas E só fazendo as nossas vidas E só fazendo as suas vidas E não posso enganar meu coração Chega de mentiras Que negaram meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Aqui! Então diz, vai! Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que ainda você quer viver Hoje não tem jeito Hoje vai ou racha Hoje eu quero ver que segura Chique na rotina Que hoje eu tô no clima Hoje eu quero ver que dura É só pegar a bandeja Eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Cair no chão, não passa Eu vou dormir na praça Eu quero ver o bicho pegar Vocês assim Solta o doutor aí Deixa o tempo lá Que hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira voar Que a moçada sabe o que faz O DJ nota a pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Hoje a terra treme Hoje o chão balança E a loira que já tá no esquema Chega de conversa Vamos ao que interessa E hoje eu também tô com a morena É essa aqui na mesa Que eu não pedi a conta Depois a gente vê no que dá O garçom é o camarada Atrás outra gelada E pendura essa entrega pra lá Solta o doutor aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira voar E a poeira voar E a poeira voar E a moçada sabe o que faz O DJ nota a pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o doutor aí Deixa o tempo lá E hoje eu quero o meu poeirão Quem quiser curtir Quem quiser curtir Eu disse Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer E a poeira voar Que a moçada sabe o que faz O DJ nota a pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais O DJ nota a pressão Que a festa é de pião E aqui o sistema é bruto demais Assim disse o poeta Na sua nostálgica saudade Da querida terra natal Amargura Pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Uma tristeza que eu senti E as campinas Que eu brincava com maninho E a palmeira Que o meu velho pai plantou Chorei demais Com saudade do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos já levou E onde estão Meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não voltam nunca mais Descanse em paz Poeta Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Esfolhado já sem vida Sinal amargo Deu uma rosa e a esperança O monge olhinho Quero ouvir suas batidas Ao embalar Ao embalar A minha alma de criança Mansos regais Que brotavam lá na cela Saudosa fonte Que alegrava o meu viver Adeus paisagem Céu azul da minha terra Rincão querido Dei de amar Dei de amar-te até morrer E onde estão Meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não volta Nunca mais Prevenir o prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto amor Que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando Onde foi que eu errei Faço da noite Criança da estrela Esperança Abajudo no ar No cubo de plumas Meu peito Que é como leito Pra te renovar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Um beijo de menino Parece que vou te voar Quando seus braços Me aperta Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água nascente Das terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos E campos E achos E rios Regados E me beijão Paga esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança da estrela Esperança Abajudo no ar Pulo de plumas Teu peito Que é como leito Pra te recusar Busco flores No infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração Me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Não vejo Deliro Parece que vou Fultuar Quando seus braços Me aperta Sua voz Me desperta Pra eu te Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo Vincioso De briga Desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti Esse filme Que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico Eu te explico De novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Nem parte Combinamos Sem nada Em comum Já nem sei Se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Com tudo menos Com tudo menos De nos deixar Agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico De novo Você brinca Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Nem parte Combinamos Se nada Em comum Já nem sei Se te amo Te amo Te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito Feito um maremoto Que saco De tudo Bagunça Me acalma Fez shampoo Indeciso Sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei Se te expulso Ou pego Minhas coisas E vou Logo Embora Ou ponho Fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova História Acho melhor Pararmos Com tudo menos E nos Beijar Agora Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo Aba do meu chapéu Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo Aba do meu chapéu É tão gostoso Quando a gente se namora Um poncho a dedo No café Não ama ninguém Dá um abraço Que a tristeza Vai embora Faz um carinho Que a saudade Vai também Eu grundo nela Em bolsinho Tava bicho Todos os manhos Todos cheios De paixão Me pede um beijo E eu na hora No capricho Mão de bandeja Meu amor Vocês assim Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo Aba do meu chapéu Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo Aba do meu chapéu O nosso amor é uma festa apaixonada E eu não fico longe do meu bem querer Pois quando eu caio Pois quando eu caio nos braços da minha amada Esqueço tudo e não quero nem saber Ela me ama e eu sou doido por ela O nosso amor é um fruto da raiz Mais apertado Mais apertado que barriga na viveira A cada rio é que a gente é feliz Vocês aí em cima Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo E ficou debaixo Aba do meu chapéu Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo Aba do meu chapéu E olê 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 Quem gostou faz barulho Continuem assim na palma da mão Olê Olê É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio Uma soltona puxando a alegria A noite inteira animando a gente Me afasta a pé até ralhar o dia Mão de carona num abraço quente Beberi contigo olhando as palavras Até pescar a brasa do desejo Na brincadeira pode dar o avanço E se a passada é chance Agora com você! É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio Fim de semana o coração se agita Eu me arrumo e me pergunto Onde tem festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o rodo Trago a morena pra junto do tempo Vem no compasso do meu coração Eu me agarro na sua cintura A gente faz loucura dentro do salão É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio É bailão, é rodeio, festa de pião também do rio Segura a pião!